Bom pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton e vamos fazer mais um teste hoje E o jogo que vai ser testado vai ser o COD Warzone Lembrando que a gente testa em 3 resoluções, tá pessoal? 1.080p, 1.440p e 2.160p O jogo eu testei com tudo no alto, tá? Com as qualidades aí tudo no alto Pra vocês poderem ver o desempenho do jogo Com o 2620v3 e a GTX 1080ti Lembrando que eu estou fazendo um formato diferente na comunidade, tá pessoal? Eu estou fazendo enquetes Colocando alguns jogos lá pra vocês votarem E o jogo ganhador vai aparecer no canal Agora também eu vou fazer enquetes com 4 jogos, tá galera? E os dois jogos mais votados vão aparecer no canal Através lá da comunidade, ok? Então fiquem espertos que Direto agora eu vou postar Uma enquete lá com os jogos Pra vocês votarem pra aparecer aqui no canal, ok? Espero que vocês venham gostar do teste, tá? Tentei fazer aqui o mais dinâmico possível Cortei um pouco o vídeo pra poder deixar bem mais curto, tá pessoal? Pra vocês poderem ver o desempenho do 2620v3 com a GTX 1080ti, ok? Então fiquem com os testes, ok? Agradeço a todo mundo que se inscreveu, tá galera? Quem não se inscreveu, se inscreva Ative o sininho pra receber os próximos vídeos do canal, tá? Se não puder deixar o like Eu também agradeço de coração E se tiver alguma dúvida Pode comentar nos comentários Que em breve estarei respondendo Então continue com os testes Caixa de armamento indo até você Caixa chegando Nova zona segura localizada Fecha um movimento Fecha um movimento Fui atingido! Já chegando! O contrato falhou, o tempo acabou! Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.